Depois do período de contratações temporárias de fim de ano, muitos profissionais começaram em 2015 com a carteira assinada. Na nossa região, segundo a Confederação Nacional do Comércio, as efetivações estão acima da média do país. Acompanhe a reportagem. William passou de temporário para vendedor efetivo em poucas semanas. Resultado de compromisso em busca de emprego. Compromisso, aliás, o responsável pela maioria das contratações. Quem entra em dezembro, quem entra em novembro, como temporário, se mostrar o profissionalismo, tem condições de estar ficando assim. Ele não está sozinho. Em Presidente Prudente, das 250 contratações em caráter temporário, 180 foram efetivadas do fim do ano passado para cá. Isso representa 70% segundo o SimComércio. Isso aí é normal para os comerciantes acabarem fazendo isso, porque tem funcionário que fica muito tempo na empresa e acaba encostando, outros precisam sair. Então ele acaba... e janeiro tem muitas férias, as pessoas dão férias para funcionário, então ele precisa do temporário para continuar trabalhando. Aí em fevereiro, então, ele faz um levantamento e acaba contratando. A cidade ficou acima da média nacional de 16,18%, conforme dados da Confederação Nacional do Comércio. E é justamente o comércio que mais contrata. Nesta loja, mais três pessoas viraram colaboradoras. Grande o número de efetivações, mas grande também a falta de mão de obra qualificada. Isso pode até soar contraditório, mas muitas empresas investem em treinamento. Daí vem o critério pessoal do funcionário. Aqueles que se esforçam e se destacam acabam ganhando espaço no mercado. É muito importante a pessoa que quer entrar em uma empresa e quer ser efetivada, ela buscar mais conhecimentos daquilo que ela vai fazer, ela buscar aprimoramentos, né? Porque aí sim ela vai estar sendo diferente e aí ela vai estar dando a opção do empregador ver que ela, puxa, é uma pessoa diferente, vou ficar com essa pessoa aí que ela vai ser importante no meu quadro de funcionários. As vendas aquecidas do fim do ano também ajudaram. Para 2015, os lojistas esperam mais. Final de ano foi muito bom, início agora também desse mês, começou um mês muito bom também, né? Então a gente acredita que vai ser um ótimo ano também esse 2015 aí. A região noroeste também se destacou. Em Araçatuba, 20% dos 500 temporários deverão ser efetivados. Em São José do Rio Preto, foram cerca de 3 mil funcionários contratados temporariamente. O Sindicato do Comércio prevê que 25% fiquem com as vagas. O Sindicato do Comércio prevê que 25% fiquem com as vagas.